Sônia Abrão analisa a situação de Lucas Souza e Jojo Toddynho. Assista! Que nessa carreira de influenciador, em algum momento iriam perguntar ou espetar sobre a Jojo, porque é isso que ainda, infelizmente, dá engajamento. Sim, pra ele, né? Porque a gente olha o Lucas, o que o Lucas entrega de entretenimento? Não tem. Nada. Então, assim, eu particularmente achei errado ele começar a trazer essa história de traição agora, porque isso já tinha ficado lá atrás. Já tinha uma medida protetiva, inclusive, contra ele, que ele desrespeitou. Mas eu me decepcionei muito com a Jojo, no sentido de, ela tá na Globo, ela já tem um âmbito profissional que ela não precisa disso. E eu achei que a Jojo já estava preparada pro que pudesse vir nesse sentido, de virar e falar, olha, eu nego essa história e já estou tomando as medidas jurídicas cabíveis. E acabou, se preserva agora, a coisa perdeu o controle. E eu acho que isso daí vai prejudicar muito os dois, mais a Jojo do que o Lucas, que não tem tanto a perder. Sim, é verdade, né? Nem no exército ele tá mais, então ele tá livre, leve e solto pra seguir a carreira dele de influencer. Mas se é assim que ele pensa que ele vai conseguir, como o Vlad estava falando, engajamento, ele tá muito enganado. Mesmo porque ele aparece, né? E apareceu várias vezes, totalmente descontrolado, com aquelas caretas horrorosas. Então, é difícil, viu? Agora, claro que do lado dele também, tem pessoas que o apoiam, que acham que ele tá coberto de razão, que realmente ele tem muita mágoa, que o que ele passou não foi fácil. E o Perlini pode falar sobre isso também, né? Exato, Sônia. Porque ontem eu estive com o Lucas, né? Ah, é? É, eu estive com o Lucas e na hora que tava rolando a live, ele tava do meu lado, né? Então, a gente tava assistindo a live, o meu lado. Todas as reações dele. Todas as reações eu acompanhar ali ao vivo, porque eu tenho um canal de podcast, vou até aqui fazer uma breve divulgação, que se chama Não é Nada Pessoal, tá? O episódio que eu gravei com ele vai ao ar na segunda-feira, tem revelações importantíssimas, que eu vou tentar trazer na próxima semana também aqui pro programa. Só que, enquanto ele acompanhava a live, ele se desmontou. Foi coincidência ele estar com você ao mesmo tempo que ela começou a live? Foi muita coincidência, foi muita coincidência. A gente terminou de gravar, dois minutos depois a Jojo começa a live e a gente assistiu a live. Então ele saiu do chupim e já encontrou com vocês. Exato, ele foi com a gente lá na nossa produtora, na Barra Funda, e fizemos a nossa gravação, começa a live da Jojo. E muitas das coisas que a Jojo estava falando ali, ele me mostrou, ele não pode tornar isso público, mas ele mostrou alguns detalhes ali, que ela estava mentindo, em algumas histórias que ela estava colocando ali. E aí, como ele estava com o time de assessores ali do lado dele, ele estava assessorado, ele foi orientado a não expor, porque isso, quer queira ou não, ele ou a Jojo nesse momento, trazer print de conversa, trazer coisas que são assim, da vida privada deles, isso pode jogar contra qualquer um dos dois, então se ele trazer, se ele trouxer um print de conversa que ele teve com ela e colocar nas redes sociais, ela pode processar ele. A mesma coisa, e aí entra uma notícia exclusiva que eu estou trazendo aqui para vocês, é o que o Lucas vai fazer com a Jojo, porque durante a live, ela começou a ler uma troca de mensagens particulares que eles tiveram na época em que eles ainda estavam casados. E aquilo, a Jojo usou na live meio para tentar depreciar o Lucas, para falar, olha, ele que ficou no meu pé e tudo mais, e ela fez a leitura daquela mensagem. Isso, quer queira ou não, ela não tinha autorização legal para fazer isso, ainda mais dentro daquele contexto. Então, isso vai reverter para ela num processo de difamação. E também, ele vai processar a Jojo. Ele vai processar a Jojo. Bom, ela vai processar ele e vai ficar empatado. Vai ser chumbo trocador.